Calma, filha. Calma. Pelo amor de Deus, vai até o hotel. Vê se você consegue impedir do Marcos de entrar lá. Eu tô com medo que aconteça alguma coisa. Tá certo, tá certo. Eu vou lá, mas não precisa ficar nesse desespero, filho. Precisa, pai. Ele saiu furioso. Eu acho que ele tá armado. Tá aí, né? Tá aí. Tá aí no que deu essa confusão, viu? Que o Wanderlei também não tem tanta culpa assim. Tá pensando que tu é rapel. Mas ele não tem direito de ficar me perseguindo, mãe. Fica ligando lá pra casa. Até na rua ele fica me cercando. Vê se pode. O Marcos tá louco da vida. Tudo culpa da tua irmã que arranjou essa confusão pra todo mundo. Tô sempre culpando, Raquel, Floriano. Tu sabe que é desde pequenininha que é assim? Raquel é sempre um demônio e a Ruta que é a santa, não é? Desde pequena que a Raquel mostrava o que ia ser. É teimosa, fingida. Sempre foi assim, dando trabalho pra gente, envergonhando a gente. E ainda por cima tua, acolbertando a safadeza dela. Sabe por quê? Pelo amor de Deus. Porque as mães sempre protegem os filhos que precisam mais. Que são mais fracos. Mentira, tu, que a Raquel nunca foi fraca. Para de isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, filha. Fica escutando as injustiças de tua mãe. Quem nunca gostou de Raquel, não? Porque ela sempre foi o que foi, não é? Um monstro. Ela é prejudicando todo mundo. Para com isso. E eu pedindo a você, pedindo pra pelo menos uma vez você falar com ela. E você nunca fez isso. Tu tem culpa dela ter sido a peste que foi. Para, para, para. Tá bem. Tá bem, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou atrás do Marcos. Vai, vai. Vai embora assim. Vai embora, vai embora. Sobe daqui. Me deixa louca. Me deixa louca. Sobe daqui. Mãe. Tá, 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 tá me deixando assim. Ô, Vitor, sou eu. É isso aí, olha aí. Teu restaurante, como é que é, rapaz? Vende ou não vende esse restaurante? Ah, doutor Virgílio, eu, eu ainda não me resolvi. Primeiro eu tenho que pagar umas dívidas que o João me deixou. E olha que não são poucas, hein? Ah, Vitor, eu compro um restaurante e assumo as dívidas. Qual é o problema? Não, não, eu prefiro liquidar minhas dívidas primeiro. É, pagar o que eu devo. E além disso, eu gosto disso daqui. É, eu gosto do tipo de vida que eu tô tendo aqui. Ó, tranquilão, curtindo a natureza, tirando minhas fotos. É, tô achando que você não tá querendo vender. Em todo caso. Na hora que eu me decidi em vender, o senhor vai ser o primeiro a ficar sabendo. Enquanto é isso, pode ficar tranquilo. Ah, certo. Vou ficar aguardando. Agora eu vou desligar, que eu tenho que ir até o meu cunhado. Um abraço aí, Vitor. Doutor Virgílio vai colaborar na campanha do agasalho. Não vai, doutor? Claro, o que financiou o circo fui eu. Tô com muita pena da minha gente. Desse meu povo sofrido, morrendo de frio. Doutor Virgílio se preocupa muito com as pessoas carentes, principalmente as crianças. As crianças são o futuro do nosso país. Tá certo. É verdade, minha senhora. Tá certo. É um infeliz. Coração, coração, Diogo. Mas então, nós mudamos com você, viu, Matheus? Se Deus quiser você, vão se for. Então.